Os guardiões do castelo contam vê-los. Hoje, na creche... Um momento! Os bebês não estão na creche. O que está acontecendo? Você consegue ver algum deles? Hoje, os bebês estão em casa. Um vírus perigoso está circulando pela cidade. E é melhor ele não encontrar ninguém para infectar. Começa a videochamada! A Dolores preparou uma pequena lista de atividades para esses dias. A primeira é incrível! Blocos de montar! Vocês devem ter em casa! Que tal se a gente construir um castelo bem grande para nos proteger e continuar a salvo? É isso aí! Agora vamos ser bravos cavaleiros! Em frente! O que vocês encontraram para se fantasiar? Excelente! Guardiões do castelo prontos para uma aventura imaginária! Juntos, será mais fácil se cuidar. Com uma espada mágica como esta, Poderemos lutar! Alto lá! O cavaleiro Carlos tenta parar o inimigo. Pausa educativa! Um vírus é um germe invisível que se entrar no seu corpo pode deixar você doente. A maneira de espantá-lo é lavar as nossas mãos como corajosos guardiões! Mais dois superpoderes são importantes para cumprir a missão de se proteger. Não tocar na boca nem nos olhos E flexionar o cotovelo quando tossir e espirrar Vocês sabem tudo! Conclusão da atividade Vamos ouvir a reflexão musical Vamos lavar as mãos com água e sabão É pra achar Os rostos e olhos é melhor não tocar Não, não toca Os braços altos irão espirrar Deixa comigo Assim o vírus não vem nos visitar Isso é tudo, bebês! Vamos brincar E aprender muito mais na próxima videochamada Agora é hora de guardar Dever de casa Criem a sua própria lista Podem incluir jogos de tabuleiro, concurso de leitura ou amarelinha Fim da aula virtual Fim Mais uma vez